Fala, Nação Tricolor! Fala, seus tricolindos e tricolindas! Fala, torcedor, torcedora! Gente, esse vídeo de agora eu vou trazer um assunto bem grave, tá? Algo grave que aconteceu hoje. E vou trazer pra vocês aqui. Imaginem vocês. Vocês têm um filho, vocês que são pais, que são mães. Tem filho que joga na divisão de base, ou do Bahia, ou do Vitória, e aqui eu não vou defender nenhum lado, nenhum outro, tá? E simplesmente você vai lá no Barradão, seu filho joga no Bahia e você vai com a camisa do Bahia em um campeonato infantil, campeonato infantil de 11, 12 anos, e simplesmente você não pode entrar porque você tá com a camisa do Bahia. E se fosse ao contrário também, se fosse o Bahia que fizesse isso, eu também estaria aqui criticando, porque não é isso que a gente prega no futebol. Futebol é paz, é diversão, é resenha. E isso que aconteceu é grave, precisa ser investigado, precisa ser averiguado. E o Vitória precisa se pronunciar, inclusive o Bahia também. Vocês vão entender tudo no vídeo, fica comigo até o final. Também eu vou trazer uma parte da entrevista coletiva de Cauli. Cauli falou hoje, Cauli que foi tema de... Ele falou após o jogo contra o Goiás, que era uma falta de respeito que a torcida fez com o Renato Paiva, de chamar ele de burro, algo do tipo. O Cauli entrou nessa polêmica aí, eu acho desnecessário. Acho que o jogador tem que entender que o torcedor tem direito sim de reclamar, principalmente após a partida, e foi isso que o torcedor fez. Bom galera, antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho de sempre, tá? Deixa o like aqui no vídeo, aqui ó, que é assim, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e distribua esse vídeo pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia pra você, torcedor Tricolor, e pra você, torcedora Tricolinda. Vou trazer aqui, galera, pra vocês. Bora ouvir o que foi que o Cauli falou um pouco na entrevista. Cauli, que foi tema de polêmicasinha, né? Mas depois do vídeo aí, eu vou trazer só uma parte da entrevista, tá? Quem quiser assistir a entrevista toda, vai lá no sócio, na TV Bahia e assiste. Bora ver, Cauli. Entrevista coletiva com o meio campista Cauli. A primeira pergunta é uma pergunta conjunta de João Leiro e Manuel Messias. Cauli, o Bahia não fez um bom jogo contra o Goiás e você atuou em uma posição diferente. Ter atuado mais longe da área, com mais obrigações defensivas, prejudicou sua apresentação ou você se sentiu bem? Boa tarde. Não, foi uma tentativa nova, né? A gente tentou agir ali um pouco mais ofensivo. Pra mim, foi um pouco diferente só na parte defensiva, né? E eu acho também que o Goiás veio diferente, né? A gente se preparou de uma forma e no jogo eles já jogaram com outro sistema ali e dificultou um pouco no primeiro tempo, mas depois que o Mister deu aquela ajustada ali, eu acho que a gente fez um bom segundo tempo. Pergunta de Samara Figueiredo e Fábio Ribeiro. Cauli, o Bahia encara um jogo de seis pontos contra o Internacional, que vem em má fase do campeonato. Essa é a oportunidade de somar pontos que o time não pode deixar escapar. O fato de vocês terem uma semana livre para treinamentos e o Inter não, já que vai jogar pela Libertadores na quinta-feira, pode ser benéfico ao Bahia? Com certeza, já tinha um tempinho aí que a gente não conseguia treinar muito, né? E uma semana aí faz uma diferença grande de testar algumas coisas novas ali, né? Experimentar e se preparar bem, né? E até foi bom também para dar uma descansada, né? Esse dia livre que a gente teve. E uma semana faz sim uma diferença e acho que a gente vai se preparar bem aí. Vamos com tudo para ganhar esses seis pontos fora de casa. Pergunta de Samara Figueiredo. Tá bom, galera. É o suficiente, né? Eu acho que Cauli, a pergunta que foi feita com relação a ele jogar fora da posição dele, na minha opinião, a impressão que eu tive é que ele não gostou muito dessa nova função. Tem que voltar muito para marcar. Jogador ofensivo, ele gosta de pegar a bola e ir para o gol. E Cauli é um jogador extremamente ofensivo, ele gosta de jogar na vertical. E fora que ele voltando para marcar, ele se desgasta muito na marcação, ele se desgasta muito fisicamente. E isso acaba comprometendo, sim, o futebol do atleta. No segundo tempo, o cara estava já morto de cansado. E eu acho que Renato Paiva tem que ter um pouco de bom senso e deixar os atletas desempenharem o seu melhor futebol na sua posição de origem. Coloca Cauli na posição dele mais adiantado, deixa ele se preocupando mais com o ataque do que com a defesa. Vamos meter uns cinco jogadores no meio-câmbio, como estava dando certo. E vamos tentar arrancar esses pontinhos do Internacional, porque vai ser importante, tá? Bom, galera, agora bora mudar aqui de assunto, falar de um assunto que não é muito legal, não gostaria de estar tratando desse tema, mas que surgiu e a gente precisa, sim, repercutir sobre isso aqui. O torcedor do Bahia foi obrigado a colocar a camisa pelo avesso para poder entrar lá no Barradão. Bora ouvir aqui a reportagem lá no Campo do 4. Bora ouvir aqui. Para poder colocar, pode abrir logo o tela aí. Isso aconteceu, gente, no final de semana. Meu filho disputa um campeonato sub-11, isso aconteceu no Barradão. Aqui é pai do goleiro do time do meu filho, que não é nem Bahia, nem Vitória. Ele é torcedor do Bahia, mas meu filho não joga nem no Bahia, nem no Vitória. A competição é o Baianinho, tá? Ele chegou no Barradão de camisa do Bahia. O Barradão está alugado para a competição. E o Segurança mandou ele botar a camisa do Bahia pelo avesso, tá? Sendo que é uma competição que tem Bahia, Vitória e outras equipes. E foi assim que o Segurança abordou. A organização do campeonato divulgou um comunicado dizendo que, a partir de agora, não se pode entrar de camisa do Bahia. Eu quero saber se, juridicamente, isso é permitido. Porque eu sei que o Barradão é do Vitória, ninguém chegaria no Barradão se não houvesse uma competição e o campo estivesse alugado de camisa do Bahia. Eu quero saber se o Bahia também age dessa maneira. Por que assim, Carlos? Por que eu estou abrindo um programa com isso? Eu acho um absurdo a gente que defende Bavi com as duas torcidas, quando se tem o campeonato de uma criança de 11 anos, proibir o acesso de um torcedor com a camisa do Bahia, sendo que o Bahia também está nessa competição. Então já começa por aí. Eu estou provocando as duas equipes, tanto Bahia quanto Vitória, porque eu vou até o final. Eu quero saber se eles podem proibir um pai de entrar com a camisa do Bahia ou fazer esse pai colocar a camisa pelo avesso por causa de uma rivalidade idiota. E não é isso que a gente deve ensinar os nossos filhos. Isso vale pra Bahia e pra Vitória. Se a gente prega a paz, se a gente prega um Bavi limpo e com as duas torcidas no estádio, tem que começar da base. Cássio Cardoso, desculpa, eu não combinei nada com você, mas eu gostaria da sua opinião. Foi importante, que bom. Uma pena que você trouxe o assunto. Uma pena de ter que falar disso, né, Fábio Gomes? Porque nada é por acaso, né? Não é por acaso que você tem seis anos de torcida única em Bavi. Não é por acaso que você vai constituindo uma sociedade cada vez mais violenta e segregando. E deturpando o sentido do esporte, do futebol. O sentido do esporte é unir, é agregar, é socializar. Qual é o problema de uma outra agremiação ser representada na camisa de um cidadão que está entrando no equipamento do outro clube? Isso não faz sentido, isso é ilógico, isso é irracional, é primitivo. A gente está convivendo com essas coisas e depois fica com a nossa cara de... Eu ia falar um negócio aqui de surpresa, né? Quando acontece episódio de violência, de intolerância, quando o jogador está batendo um no outro na base. Gente, vamos falar de hipocrisia, começa nas instituições. Começa nas instituições. Mas se Bahia tem isso, se o Vitória tem isso, tem que reagir logo. Reagir e abrir porta para a prática do esporte. Abrir porta para a integração. Porque a médio e longo prazo, isso que vocês, Bahia e Vitória, estão fazendo, e o Ministério Público, e quem mais é entusiasta da torcida única, é acabar o esporte. É acabar o futebol. E isso que se vive hoje vai acabar em médio e longo prazo. Porque ninguém vai ficar suportando conviver nesse tipo de coisa na altura dessa. Isso é primitivo, Fábio. E só para concluir, eu gostaria de dizer que aguardo Bahia e Vitória, os dois, se pronunciarem oficialmente, para eu entender se essa é uma prática das duas equipes. É isso que eu vou esperar. E digo mais, essa foto foi tirada por mim. Eu estava lá. Ninguém me mandou, não. Domingo estarei lá de novo, porque meu filho vai disputar a semifinal. E a outra semifinal vai ser Bavi. Então eu quero ver como é que eles vão agir dessa maneira, porque eu acho inadmissível quando a gente prega a paz. Isso é muito pequeno e, infelizmente, está começando com crianças de 11 anos de idade. Rapaz, Fábio Gomes simplesmente lascou em banda. E de parabéns, velho. O cara falou muito bem aí. Olha, eu sou do tempo da Fonte Nova com torcida mista, que não tinha aquela grade de separação. E eu gostava muito. Hoje em dia, infelizmente, devido à violência e outros problemas, mas eu não sou a favor da torcida mista. Simplesmente por causa da violência. Gostaria muito que os estádios tivessem torcida mista aqui na Bahia. Mas hoje, infelizmente, é inviável. Tem muita violência. Então não tem condições. E com relação a isso que aconteceu aí no estádio do Barradão, é importante que o Bahia e que o Vitória se pronunciem, porque isso está totalmente errado. Peraí, para com isso. Você obrigar o torcedor a vestir a camisa pelo avesso no campeonato infantil. Imagina uma criança vendo isso. Que belo exemplo está dando para as crianças, né? Esse é o futuro do futebol brasileiro? É isso que Bahia e Vitória... Bahia e Vitória, não. Quem fez foi o Vitória. Eu não me lembro do Bahia ter feito isso, então eu vou falar aqui do que eu vi até agora, que foi o Vitória. Mas, assim, simplesmente é uma vergonha e é inadmissível, velho. Fábio Gomes e Cássio Cardoso falaram muito bem. Eu não tenho nem mais nada a declarar nem acrescentar. Valeu, galera. Eu vou finalizar por aqui. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês com relação a isso e voltem a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Você é Bahia? Você está no lugar certo. Fui. Fui.